Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos? E pra onde vamos? Os Geeks da Super Geek Play Games trazeram mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje galera, estou gravando esse vídeo assim que terminei o God of War Ragnarok Pois eu não consegui conter aquilo que eu pensei sobre o game Eu falei, não, preciso fazer um vídeo sobre isso E tá até de noite galera, geralmente eu gravo os meus vídeos assim de dia Por causa de iluminação, entre outras coisas Mas hoje eu resolvi gravar assim que terminei o game Pra falar um pouco pra vocês sobre o que eu achei do game Galera, fica tranquilo, eu não vou dar nenhum spoiler ou detalhes sobre o game E sim, vou falar pontos no qual eu amei sobre o jogo E falar aquilo que me irritou em alguns momentos God of War Ragnarok foi lançado no último dia 9 de novembro de 2022 Logo esses dias aí E foi um sucesso de venda E acredito que muita gente vai comprar esse game Eu comprei a versão digital Mas eu fiquei com medo de não encontrar uma loja física aqui nos Estados Unidos A pronta entrega E sendo sincero pra vocês Acho que foi a melhor coisa que eu fiz Porque no dia do lançamento Por volta de umas 5 da tarde Eu passei numa loja da GameStop Aqui perto Só pra dar uma olhadinha E eu vi que tinha uma fila meio que quilométrica Pra pegar o jogo que a gente tinha comprado na pré-venda E eu nem quis perguntar Se eu quisesse comprar ali Se tinha pronta entrega Só que 5 horas da tarde do dia do lançamento Eu já tava bem avançado no game Bom, chega de falar como eu peguei o game E vamos começar a minha análise Sobre vale ou não a pena comprar esse game Logo no início do game Você tem a opção de recapitular Tudo que foi vivido lá no God of War de 2018 Se você não jogou o God of War de 2018 Você tem aí um breve resumo do que aconteceu No jogo anterior Porém, eu altamente recomendo você a jogar Que aí vai ficar muito mais claro e fresco na mente As coisas que vão acontecendo ali no desenvolver do game O game já começa com uma ambientação muito similar ao God of War de 2018 Isso pra mim é um ponto positivo Pois sente que você simplesmente meio que pausou o game Ou terminou o game Assim, deixou de canto um pouquinho Voltou a jogar e continuou da onde parou A jogabilidade também não mudou Isso aí te traz meio que uma familiaridade Com as lutas Com as lutas E ações no decorrer da história Porque aí é preciso um pouco de habilidade Dependendo das lutas que você vai enfrentar no game Você precisa aí pensar rápido nos comandos E o fato de você ter jogado em 2018 Ainda se estiver fresco na sua memória Isso vai ajudar você no decorrer do game Graficamente, o jogo tá fora da curva Sem brincadeira, galera De verdade Sendo sincero pra vocês Até hoje eu não tinha visto nenhum game Usar todo o desempenho do Playstation 5 Como God of War Eu até tinha feito um vídeo Falando aqui sobre a minha visão Sobre o console do Playstation 5 e tal Mas eu não quero ficar focando muito sobre o console E sim vou falar sobre este game A qualidade gráfica do jogo Iluminação, brilho, cor e FPS O game rodou na grande parte da minha gameplay A 90 FPS Isso eu tô falando com base Num software que a televisão tem Mostra quanto que tá o FPS do jogo Eu joguei sempre no modo desempenho Pois eu prefiro jogar um jogo mais fluido Do que com uma resolução maior Porque no meu caso Eu fico tão entretido na gameplay Que eu só olho pro cenário de vez em quando Quando algo muito, uma paisagem Algo muito assim fora da curva Aí eu presto atenção na paisagem Os personagens do game Tem características únicas Que não fazem acabar pegar um certo amor Ou até uma raiva Em alguns personagens, tá? Aí vai um ponto que eu fiquei irritado Já estou avisando que isso é minha visão Porque eu sei que tem muita gente que é fanboy E não gosta de ouvir opiniões contrárias Eu achei o Atreus um personagem extremamente irritante Extremamente irritante E na maioria das vezes eu ficava xingando ele enquanto jogava Eu sei, eu sei, mas... Desculpa Porém, a jogabilidade com o Atreus é excelente, né? Eu vou falar pra vocês que eu gostei muito da movimentação Eu seria hipótese se eu não falasse pra vocês Que eu não gostei da movimentação dele no modo geral Tanto na parte de combate quanto na exploração dos grupos Os mapas me agradaram bastante Mas na minha crítica Eu vejo que deveríamos ter mais poder de exploração Eu até entendo, galera, que o game é linear e não mundo aberto Mas às vezes tem um cabo de vassoura ali no chão E o Kratos não consegue passar E fica meio que tipo Pô, mano Brincadeira, né, mano? Mas, de novo, é minha visão A história foi algo que me deixou de boca abrida Eu tenho que usar esse adjetivo de boca abrida Porque eu não tenho outro adjetivo pra usar a não ser isso Sério, galera Eu joguei o jogo por dois dias seguidos Umas oito horas por dia E isso pra mim é bastante Tem gente que joga isso Só que tá acostumado a jogar isso Mas pra mim foi bastante Porque o meu dia é meio que corrido Eu tenho muita coisa pra fazer Então oito horas por dia é bastante Chegou um momento da história Que eu queria saber tanto o que ia acontecer Que eu não conseguia parar de jogar Simplesmente eu avançava e pulava Todas as missões secundárias E passei voando Pois eu queria saber lá o que ia acontecer na história Galera, a final do game é assim Uma obra de arte De verdade Um dos melhores games que eu já joguei Um final de qualidade Com um gostinho Um gostinho de quero mais Aquela coisa assim de tipo Pô mano, podia ter mais umas missõezinhas aí Mais 30 horas de game E não custava nada, né E infelizmente Eu não sei se vocês pensam como eu Ou se sentem como eu Toda vez que eu termino um jogo Eu me sinto meio vazio E meio perdido O que fazer na minha vida Falo Pô, mas eu tava focado no jogo E agora? Vou fazer o que? Vida social? Mas pelo menos eu tenho um monte De missão secundária Um monte de mapa Para explorar Então a minha conclusão final é Galera, joguem Explorem Fujam de spoilers Porque a história é sensacional Tem reviravoltas Que valem muito a pena E é tipo um filme, sabe? Tipo, digno de cinema Assim, de Oscar Essas paradas assim Da minha opinião Sem brincadeira, galera Muito, muito top Bom, um dos melhores jogos De todos os tempos E tem grande chance De ganhar o Game of the Year Deste ano Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se curtiu este vídeo Deixa aquele like Maroto esperto Se inscreve no canal Muito obrigado Valeu Fui